O que é isso? Cai! Uau! Cai, Alana? Olá! Estou sozinha com as quatro. E como muita gente me pediu, como eu estava na hora do banho... O que foi, Alana? Caiu! Caiu? Pega! Levanta! Isso! Tira! Tira, mamãe ajuda. Pronto! Agora vai! Dá algum tempo... Cai! Cai! Cuidado! Eu fiz uma enquete perguntando o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muita gente falou. Hora do banho. Quando eu faço? O que foi, Alana? O que foi, Alana? Não grita! Não grita! Não grita! Não posso pegar o celular. Não! Que venha a turma... Não grita, Alana! Por que você está gritando? Então, me pergunta como que eu faço na hora do banho. Eu nunca filmei porque eu não consigo, porque, né? É banho em quatro. Sendo que são três bebês. E sozinha para filmar e tal. Não sei se vou conseguir. Vou tentar mostrar hoje. Como que eu faço? A hora do banho das meninas. Eu fico medo de deixar na água. Então, eu tenho que ter toda uma logística para essa hora do banho. Eu vou mostrar como que eu faço. Então, vamos lá. Primeiro, como eu estou sozinha, eu já vou e já pego as fraldas de todas. Já levo para o banheiro. Três fraldas. E ele não usa fralda para cada vez mais. E onde eu vou, tem criança que vai atrás. Wait for me! Wait for me? Você está falando inglês? Fraldas aqui, como eu falei, as crianças me seguem pela casa. Então, já temos quem está aqui. Brandinha, Alana e... Só a Claire que ficou brincando lá da sala. Ô, Claire, está indo onde assim, filha? Agora vai tomar banho assim, não vai tomar banho assim. Achou! Primeiro passo é trancar a porta. Porque senão todas faltam. Olha e desce o banheiro. Alana e desce o banheiro. Prova-no é pronta? Alana. Alana. Alana e desce o banheiro. O pano é desce o zelê. Quer aquixinha? Amor vai ser outro? Você achou ali meu amor? Achou! Achou! É, olha... Anya! Son когда- 있어, son säger! Mãe! いて o sombra! Porta-banks, pessoa! Porta-banks, pessoal. Não vem aqui que está molhado, vocês molharam tudo. Cadê você, Claire? Vem, Alana. Eu tenho peitinho. Me dá outra toalha. Eu tenho peitinho. O cara está muito molhado. Ele está bonitinho. Vem. 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 Corre, corre. Baixa a blusa, pessoal. Cadê a mão? Aqui, a mão da Claire. Cadê a outra mão da Claire? Aqui. Vamos ver. Aqui, Brandinha. Cadê? 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 Aqui. Essa mão. Ai, já gostou. Ai, delícia. Bem, Brandinha, a sua vez. Normalmente, quando o Alice está aqui, ele vai trocando a fralda. Enquanto eu dou banho nas meninas, ele esquenta o leitinho. E daí, enquanto ele vai colocando a fralda uma por uma, eu vou secando e mandando para ele. Então, Alice, quando ela sai do banho, já tem o leitinho pronto. Quando ele não está aqui, isso não acontece. E daí, elas ficam doidas pelo netinho. Tá bom? Hoje eu vou ligar para a Minnie também. Eu vou ligar para a Minnie. Fica aí, Cucu Louca. Tá bom? Ai, Brandinha, você arrumou uma Cucu Louca. Não, não, não. Você arrumou uma Cucu Louca, não. Aqui é o Cucu. Então, você arrumou uma Cucu Louca. Oi, Cucu Louca! Não! Não! Deixa o leitinho colocar aí. Ah, tá bom. É do três. Coloca a calça. É do três. É do três. Vou colocar assim. Vou botar mais daqui, porque tem muita dificuldade aqui. Vou botar. Tá bom? Tá bom? Tá limpando a casa para a mamãe? Muito bem! Vamos lá. Falta mais duas calças e as meias. Não é, Brantinho? Tê, 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 tê pra essas meninas Tê, 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 tê pra essas meninas A mãe já tá esquentando Olha, leitinho das maninhas, não, daí, filha Das maninhas, daí É, Tê, tê Quer não? Bom, vem mais que é tê Quem quer tê? 7h27, já passou a hora de dormir, hein, menina? Vamos dar lá Aqui, Alana Aqui, Alana Vamos, Alana Vamos, vamos, Alana Vem, Alana Vem, Brantinha, vamos, Alana Vamos, Alana, pessoal Vem, vem, vem Os furacões vão passando, deixando a casa toda bagunçada Vamos, Alana Dá a mãozinha pra mamãe Isso Vem, Clare Vem, mamãe não tem mais mão, não Vem, Alana Alana, falta você Alana está dormindo no quarto separado Porque ela dorme muito bem E as outras que dormem mal A gente tá aqui A gente não quer regredir o sono dela Clare Opa Vamos fazer a posição do coração Posição Ó, mamãe Então, pera Vou pegar você Vou pegar a antena Rebrejinha Te amo Te amo Te amo Posição Posição para a oração Querido papai do céu Muito obrigada por esse dia Deu uma noite bem gostosa pra todo mundo Pela coco louca Que eu vou mostrar Aham, em nome de Jesus Amém Ó, mamãe vai ligar o barulhinho Agora vamos Vem, Gui Mamãe já volta Mamãe já volta Mas eu tenho Isso canta aí no cantinho, filha Fala, Naná Mas eu tenho Mas eu tenho Aí vai cantar com as maninhas, Naná Na noite, Anana Tá achando isso aí Prontinho Você cantou pras maninhas? Eu cantei É, elas estão quietinhas Acho que elas estão dormindo mesmo Peraí, deixa que a mamãe vai Deixa que a mamãe vai lá Tá bom? Tá Mamãe vai lá Parei pra esquentar o leite pra Eve Pra ela ficar tomando leite Enquanto eu atendo as meninas Pra elas ficarem quietinhas Então elas Estão meio que acostumadas A dormir sozinhas Às vezes elas dão um chorinho Mas quando eu vou entrar no quarto Elas param Não consigo deixar chorar Tá, seu leitinho Então agora É o momentinho que eu tenho com a Eve Ela me ajuda a arrumar toda a bagunça E depois eu levo Ela, eu, na verdade O Alice Se ele chegar a tempo A gente leva ela pra dormir E aí, gatinha Acho que é o papai chegando Escuta aí Será que é o papai? Acho que é o papai, filha Ai, tadinho Deixou as compras E foi buscar o restante Bom dia Oi, meu amor Digo, boa noite Então vou ajudar o Alice Mas é isso, gente Eve tá aqui Acho que as três gêmeas já dormiam Porque tá tudo quietinho Então não vou nem precisar voltar no quarto Pra dar uma acolhida Mas se elas resmungam eu volto Dou uma acolhida Um abraço, um beijinho Deixo elas quietinhas Até dormirem Porque eu sou só uma, né? Não tenho como Deitar com cada uma Ou ficar com cada uma Dá colo pra todas Ao mesmo tempo Então a gente se vira Como pode Mas elas pegam no panseitinho E a Eve era assim também Cadê a Eve? Esqueci de escovar o dente Das gurias De novo De novo Sabia que eu tava esquecendo Alguma coisa Passou da hora Eu me distraí filmando Esqueci de escovar o dente Das meninas Ai, que agonia Amanhã cedo Da escola Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Essa é um pouquinho Da nossa correria Quando o Alice não está em casa Eu tenho muita coisa A melhorar ainda Mas eu já tô bem mais ágil Com as meninas Do que Quando Quando eu Só tinha a Eve Então a gente vai Melhorando aos poucos Mas ainda tem muito Muito pra melhorar Mas a gente chega lá Então eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Aproveita e deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não se inscreveu E eu vejo vocês Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau